Olá meus amigos que acompanham o canal da Sara Luana e do cigano Iago Durão, bruxo, mago, feiticeiro Eu quero ensinar um feitiço pra você, algo importante que vai mudar a sua vida Olha, não deixa de acompanhar os nossos canais, tá? Sara Luana e cigano Iago Durão, bruxo, mago, feiticeiro Sexta-feira santa, você pode mudar a tua vida Você que tem tentado simpatia em todos os canais Mas o único canal que vai ensinar é o canal do Iago e da Sara Nós juntos, você vai quebrar o anjo de guarda da pessoa que você quer Você vai fazer a simpatia e vai conseguir E eu vou ensinar papel e caneta na mão Vamos que vamos Você vai pegar um papel sem palco Ou ofício E vai colocar uma única vez o nome da pessoa Você quer quebrar o anjo de guarda com a sua simpatia? Você confia nessa magia cigana que veio da nossa avó Da Sara, nossa família, nosso clã Eu vou ensinar pra você O nome da pessoa que você quer quebrar o anjo de guarda Você coloca numa vasilha Essa aqui eu coloquei, mas pode ser num prato Em qualquer recipiente Você coloca o nome da pessoa Você vai colocar água Pode ser potável, de torneira, mineral Jogou aqui dentro Você vai mentalizar o anjo dele saindo Agora de sorte, na sexta-feira santa É você que faz isso E logo após você coloca o sal E o que é que você vai fazer? Você vai girar sentido horário Eu giro e tiro o corpo O espírito Quebra o anjo de guarda dele Você vai pedindo isso Vai pedindo isso Vai pedindo isso Com força, com fé Com força, com fé Terminou Você vai colocar isso numa varanda Você que está num apartamento Lá na varanda Você que está na sua casa Lá na parte de trás E deixa por nove horas Depois de nove horas Você joga fora E o anjo de guarda dele será quebrado Faça isso Acompanhe o canal da Sara Luana Acompanhe o canal do Cigano e Águia do Urão Bruxo Muito obrigado Beijo de luz Namastê Tchau